E aí Oi meus pequenros shows, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim aqui pra mostrar as minhas miniaturas Ah, mas antes disso, eu quero que vocês dão seu like, se inscrevam aqui no canal E ativem o sininho das notificações pra vocês ficarem por todos os vídeos novos Então, bom gente, olha só que novidade Eu tô de óculos E gente, olha só, vamos lá? Vamos começar? A primeira coisa que tem aqui é um suquinho Bem bonitinho, né gente? Tem essa água da Inga Tem esses dois refris Um é Guaraná e o outro eu não sei de que marca Tem esse bolinho E tem também os outros bolinhos Tem também esse balde de pipoca Tem também esse do coco Tem esse lapisinho aqui bem bonitinho Que foi eu que fiz, gente Pra Barbie na escola Tem esse todinho Tem esses três aqui Que é esse de deixar Esse é o shampoo Creme de deixar E esse é o condicionador Tem esse picolézinho aqui também Essas bolachas Tem esses pratinhos E tem um monte mais Tem essa televisão Com controle E gente, olha só É a parede de um banheiro com o papai higiênico Tem essa tampinha Da panela Essa vassula Vassula Esses travesseirinhos Esse arco Tem também Vamos ver Ah, e tem também O arrozinho Gente, e se vocês gostaram desse vídeo Ah, e sempre lembrando Deixe seu like Se inscreva no canal E ative o sininho De notificações Ah, e eu também quero mandar um beijinho Para as minhas priminhas Helena e Antônia Então, agora eu vou escolher Hum, em outro vídeo eu vou escolher Uma dessas miniaturas Para fazer com vocês Ok? Gente, e como hoje é o mesmo assado Da minha priminha Antônia Eu quero mandar um beijinho para ela Bastante Com bastante amor Ok? Ah, e também quero mandar um beijinho Para a minha priminha Helena E um beijinho para vocês duas Num nariz Para você ficar sempre feliz Para vocês, né? E gente Ah, e olha só que lembrança boa A minha mãe sempre falava isso para mim E eu Hoje sou uma criança muito feliz Então, gente Um beijinho Tchau, tchau, tchau Um beijinho no seu nariz Para vocês ficarem sempre felizes E tchau, tchau Tchau, tchau